Olá galerinha! No vídeo de hoje eu estou aqui com a minha mãe Oi galerinha! E o vídeo de hoje é... É, é, é... Qual é o Youtube? Uhul! Então se você gosta desse tipo de vídeo já vai deixando o seu like, se inscrevendo no meu canal Caso você não seja inscrito E também não se esqueça de ativar a notificação Pra não perder nenhuma novidade Porque tá super legal Então bora lá! Já é um vídeo que tem aqui no Youtube Vários canais já fizeram, só que eu e a Duda adoram esse tipo de vídeo E a gente fica tentando adivinhar e a gente sempre erra Então resolvemos sentar aqui hoje e gravar Duda, vamos gravar qual é o Youtube? Aí a Duda foi lá pra varanda Lá na rede Lá na rede, na varanda Escolheu 5 Youtubers Que eu não sei quem é que ela escolheu Gente, tem no Ultra Big Mega Power Edifício Que a mãe conhece Olha... Mas eu não sei se ela sabe o nome, eu não sei se ela vai adivinhar E eu escolhi 5 sem a Duda saber Peguei os Youtubers que a Duda assiste, que eu sei que ela conhece E escolhi 5 A mãe tava aqui Então vamos parar de blá 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 e vamos começar a conversar A mãe tava aqui e eu tava lá, começa a curtir Eu? Então tá, ó galerinha vai tá passando aqui No ladinho aqui em cima da Duda A foto Do Youtube que eu vou mostrar pra Duda Duda Quem é essa? É a Kim Rosa Cuca Por que que você é tão sem graça? Mãe, pela maquiagem Galerinha, olha essa foto Pela maquiagem, a Kim sempre faz maquiagem Então a cor da pele e tal Eu já tô acostumada a Kim A Duda acertou Uuuuh Hashtag Kim Duda Essa foto da Kim aqui que eu peguei galerinha Então vai lá Duda Vou pegar aqui, vou pegar um próximo Vou pegar um próximo Quero ver Que eu vou acertar também, sou fera nisso Sou fera nisso Quem é essa? Ah Duda, você tá de sacanagem gente Olha a foto que a Duda colocou Não tem nada nessa foto, como é que eu vou descobrir? Sei Quem? Já vi alguém com essa roupa Quem? Isso é uma roupa, não é? Imagina Isso é uma toalha Isso é outro vídeo Isso é uma roupa Sei Quem? Lembrei Quem é? Júlia Silva Que verba Aqui olha, foi essa foto Não precisa mostrar não, a foto tá aparecendo aqui em cima Duda Foi essa fotinho que eu peguei da Ju Eu adoro a cara dela Essa fotinho aqui da Júlia que a Duda pegou Eu lembrei e falei, gente eu vi alguém com essa roupa Agora sou eu né? Sim Eu ia errar porque eu falei Eu vou pegar na mão Duda, quem é essa pessoa? Jesus Jesus É uma menina É essa fotinho aqui, não sei É uma menina Olha, pela sua sobrancelha Duda, ó Tá aqui a fotinho Ah, eu acho que eu vou ganhar Eu acho que eu vou ganhar Não tá aparecendo a outra sombra A outra sombra A outra sombra Você assiste Você conhece É Jesus É adulto pelo menos Não sei Não sei Que isso? Não pode dar dica em nada Não, não vou dar dica em nada Mãe, por favor, você fala se é menino ou menina Duda, pela sua sobrancelha É uma menina? É uma menina Já é uma dica Já é uma menina Então É adulto Segunda dica, galerinha, ó Ela vai ter que passar dica pra mim também Você assiste e é adulto Não Chega e não vou falar mais de nada Faz de DIT Faz assim coisa DIT De que? DIT Que que é DIT? Tipo, ensinar a fazer uma moeba Ah, não Não? Mas ensinar a fazer coisa de cabelo Tem cabelo que é curto Não Ah, não vou ficar falando não Ah, Duda esperta, galerinha Vai, Duda Gente, quem é? Tô pelo menos Cinco Não Quatro Não, não, não Três Dois Que que é? Um Põe, 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 põe Põe Não sabe? Não É Assim você sabe? É a Flux A Flux A Flux Eu tava assistindo mal agora Duda errou Então Um A um Porque a primeira você acertou também Nossa, eu botei todos meus pra você ver Sou muito lerda Ah, mãe É muito cuidada dela Ela põe assim na perna dela Ai, meu Deus Essa pessoa é muito lerda Sai, mãe Vai É essa aqui Ah, Duda Ah, gente É que é a foto que a Duda coloca Não, sai Não deu pra ver, não Não É que não deu pra ver aqui Deu pra ver É a foto que a Duda coloca Galerinha, essa foto aqui Quem será? Posso ganhar dica É menina? Sim E a criança É você Errou Então tem mais uma chance Não, não tem É a Bel Não Errou do mesmo jeito Sabe quem é? Não Sabe quem é? Não Sabe quem é? Não Eita Conheço a Ju Mas impossível descobrir pelo pedacinho do braço Não Assim, ó Eu falei Será que eu pego um pedacinho do rosto? É, mas você pega um pedacinho do braço Você foi maldosa Eu peguei um pedacinho do braço e do cabelo É Eu fui boa E eu fui toda boa, né Duda? Tudo eu peguei do rosto Duda, quem é essa? É a Ana Laysa Mãe Galerinha assim, não deu tempo nem de eu colocar uma foto aqui pra vocês verem Mãe Mãe Você deixou assim e eu consegui ver que tinha a Ana Laysa Então E eu sei que a Ana Laysa tem boné, então É, será aí Pessoa ser lerda Cê NÃO PODE RESTAGUE Mamãe Duda Lerda Cê NÃO PODE Por assim E ela É um youtuber que eu botei Eu peguei difícil agora Não Tem que ver se é o último Ai, Jesus do mundo Quem é? Galerinha vai Cara, esse tá muito fácil Não Quem é? Sai E clica assim Quem é? Quem é? Cara, a Duda pega umas fotos que não tem como descobrir Olha a foto que a Duda pegou Gente, se você descobriu aí da sua casa Bota aí embaixo nos comentários Sai mãe É, eu cortei Eu vi que você cortou Só tô fazendo essa Não, sai mãe Eu tenho duas pessoas Quem? Primeiro é seu pai Meu pai? A gente errou Não é o seu pai? Não é o meu pai Lucas Neto É Acertou Acertou É o Lucas Eu acertei a Kim Errei a Jubaltar Eu acertei a Kim Errei a Jubaltar Pela Corrinha Pela Corrinha Assim ó Não Pela assim ó Gente, olha a foto que minha mãe bota Dá pra super perceber que é o Felipe Agora Ela tava bem olhando aqui embaixo Quem é meu próximo Youtube Não tô não Não tô não Próximo Eu vou acertar Felipe Neto Merda acertou Como tu acertou Acertou Olha a foto que eu peguei Dele Me descobri Porque ele tinha um cabelinho lourinho O único homem com esse cabelo branco desse jeito Eu acho que é ele Não Vamos lá Próximo Não Quem é? Chessus Adulto Não sei, não vou dar dica nenhuma Galerinha olha a foto aí Quem é? Meu Deus meu Que isso é? Engraçado que essa pessoa Sempre faz fotos assim Eu não consigo fazer igual a ela Ih, já falei Muitas fotos é assim dela Muitas fotos é de linguinha pra fora É de linguinha pra fora Tempo para Duda Não Não Cinco Eu conheço Quatro Eu conheço Três Eu conheço Dois Eu conheço Quen 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 Quem é? Camila Louros Camila Louros Não acertou Mas ela nem sempre eu faço fotos assim A maioria das fotinhos da Camila tá com a lindinha de fora É muito Camila Louros essa foto É muito Camila Louros essa foto Você podia pegar um pouquinho do cabelo mesmo Não, você pegou um ombro com blusa preta Ombro com blusa preta Mãe, pensa no Lucas Quando tiver blusa preta pensa no Lucas Neto Vai Eduarda Pensa no Lucas A última né? É a última Se eu ganhar agora eu ganho Tico Lico Mas qual o nome dele? É Tico Lico Conheço como Tico Lico O nome do canal é Tico Lico Mas qual o nome do bicho? Eu conheço como Tico Lico Não, mas eu acertei Não acertou Acertei, acertei Eu tive que falar o nome? Não, que nome que você teve que falar? Acertei Felipe Neto É o Tico Lico É o Tico Lico Não vai, acerta Eu não assisto esse canal assim Eu vejo Mas eu não fico assistindo Eu não sei o nome É Tico Lico Não é? É Ganhei galerinha A Duda não tá aceitando Mas eu ganhei Não A mamãe é fera A mamãe é fera Gente, ela não tinha que falar o nome? Não tinha? Ela tem que falar o nome Então ela não acertou Ela não acertou Porque era o Lud E ela não acertou Ela não acertou Era o Lud E ela não acertou Ela não acertou o Lud Então galerinha Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Põe aqui embaixo nos comentários Quem que você acha que ganhou Mas eu tenho certeza que foi eu que ganhei Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Se inscreva no canal E tchau tchau Ah, também não se esqueça de me seguir nas redes sociais Clicando no início do vídeo E na casa assistindo o vídeo Um super beijo para todos vocês que assistem a Duda E essa família louca E tchau tchau Até os próximos vídeos E não Até amanhã galerinha Amanhã estamos aqui de volta né Duda Às seis e meia da noite Se você não é inscrito no canal Clique na foto para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique na miniatura Obrigado.